Essa é a Luiz Guimarães, a rua mais comprida, mais larga, mais arborizada, mais bonita do mundo e mais ecológica, também mais saudável. Veja a galera aí caminhando, uns caminhando, muita gente caminhando aqui e outros na academia ali, fazendo seus devidos e respectivos exercícios, né? Para melhorar a saúde, enfim, e aqui é a barraca com comidas típicas do Nordeste, mais ecológica do mundo. Aqui nós temos todo e qualquer tipo de bolo, de salgados e de pratinhos típicos do Nordeste. É a barraca da Dona Elu. Valeu Deus, valeu Jesus, por mais um vídeo bacana e por mais um vídeo legal. Valeu Jesus!